E com essa música que eu batizei de Valdes Pontes, assim Bota a calma aqui Pessoal, aqui a bandeira do lado, pra gente fazer a filmagem Vamos para o lugar, vamos para o lugar, vamos para o lugar Nosso minuto, vamos para o lugar Junto é você, vamos testemunhar, é nosso local, pode me acreditar Eu convido você, bailar o de volta Pari-te, se tu, vai me desistir, vai me desistir E aí Boa noite! Nossa, as caras estão dormindo, hein? Boa noite! Boa noite! Aqui, minhas amigas, meus amigos de Canhotinho, de outras cidades que aqui estiverem, apoiando a nossa candidatura, uma candidatura que surgiu depois de oito anos de administração, onde nós saímos aqui de Canhotinho, com mais de 95% de aprovação. Só tenho a agradecer ao povo de Canhotinho. E hoje, hoje é um dia de alegria, hoje é um dia de agradecimentos, de agradecimentos a todos vocês, que no dia a dia abrem suas portas para receber nossa mensagem, abrem suas portas para receber as pessoas que vêm conversando, que vêm mostrando o nosso trabalho, não só por Canhotinho, mas por todo Pernambuco. A Republicans é um dia de ganhar, ao Brasil, não é verdade? Quando eu vinha descendo com vocês no meio do arrastão, eu parei várias vezes olhando para trás, olhando para frente, a multidão que vem acompanhando aqui em Canhotinho, que eu quero dizer, sem modéstia nenhuma, o maior comício da história de Canhotinho foi hoje. Isso se deve, meus amigos, isso se deve a uma história política, a um histórico que começou com o maior líder político da história de Canhotinho, Lorival Medonça de Barro. Mas, meus amigos, no próximo domingo é um dia muito importante, é dia de eleição, e eu venho pedir a vocês, vamos chamar aquela pessoa que não está querendo ir votar, que não tem um candidato, que essa pessoa saia de casa, vê para as urnas para votar e eu mais uma vez, venho colocar meu nome à disposição, não só de Canhotinho, venho colocar meu nome à disposição de todos os pernambucanos. prefeito de Canhotinho, prefeito de Canhotinho, prefeito de Canhotinho, prefeito de Canhotinho, deputado estadual por mais oito anos. Estou tentando e vou conseguir com o apoio de vocês, o terceiro mandato de deputado estadual. Mas eu quero dizer ao povo de Canhotinho, do Agreste, de Pernambuco, tem muita gente torcendo para que Álvaro Porto não se reeleja. Mas vamos analisar o trabalho que nosso mandato trouxe, não só para Canhotinho, não só para toda a região do Agreste, mas para todo Pernambuco. O maior frigorífico do Nordeste, a Marta Ergoi, que está gerando, hoje, abatendo mais de 100 cabeças de gado por dia, gerando mais de 300 empregos. Daqui a uns dias, vai gerar 1.200 empregos diretos, mais de 4 mil empregos indiretos. Fora as coisas que estão vindo para Canhotinho, para a nossa região, através da Masterboy. Então, meus amigos, eu venho aqui nesse momento, faltando poucos dias para uma eleição, uma eleição disputada no Estado, uma eleição onde a gente tem a melhor candidata governadora de Pernambuco, que é Raquel Lira. Aonde o povo de Canhotinho tem o melhor deputado da Federal da história de Canhotinho e de Pernambuco, que é André Ferreira. A gente, hoje, vem vendo o quê? A prefeita trabalhando asfalto, novas praças, trazendo vários recursos para a saúde, para a educação. André Ferreira não caiu de paraquedas. André Ferreira ajuda nosso grupo político. Então, é importante, minhas amigas, é muito importante que a gente pense e analise esses candidatos que estão surgindo em Canhotinho, esses candidatos que estão aparecendo, tanto estadual como federal. Pergunte o que eles trouxeram para Canhotinho. Não trouxeram nada. Quem trouxe alguma coisa para Canhotinho, não. Muita coisa. Foi André Ferreira e Álvaro Pouco. Vocês imaginem o que vai ser o nosso mandato a partir de janeiro e fevereiro, quando a gente estiver com a governadora do nosso lado. É verdade. Se sempre eu fui oposição a esse governo que aí está, nunca deixamos de conseguir as coisas para Canhotinho. Imaginem vocês, Raquel Lira, governadora, o que nós vamos trazer para Canhotinho, para o agresso perigional e para o estado de Pernambuco. Nossa luta vai continuar firme. Nós temos a melhor candidata governadora, a mais preparada, uma mulher que transformou a cidade de Caruaru. Pernambuco foi delegada da Polícia Federal, procuradora do estado, deputada estadual, junto comigo na Assembleia, prefeita de Caruaru por dois mandatos. Então, imaginem vocês o trabalho que a gente vai fazer para o Pernambuco. Eu tenho uma gratidão enorme ao nosso deputado federal. Sandra, venha para aqui você e Felipe. Felipe que administrou Canhotinho com recursos de André Ferreira. hoje Sandra está trabalhando em Canhotinho com recursos de André Ferreira. Então, eu peço a vocês, não vamos entrar em aventuras. A cada quatro anos, sempre aparecem candidatos a deputados estaduais e candidatos a deputados federais. Perguntem o que esse povo já trouxe para Canhotinho. Se eles trouxerem alguma coisa, eu mesmo voto neles. Mas o que a gente precisa, minha gente, é continuar trabalhando no Canhotinho. É trazer para a nossa região mais indústrias, mais empregos. E é isso que esse grupo político vem fazendo. Então, eu peço a vocês, humildemente, no próximo domingo, quero pedir mais uma vez a confiança de todos que estão aqui. Peçam a um vizinho, peçam a uma pessoa que está indecisa. Mostre o trabalho que Álvaro Porto e o grupo político de Álvaro Porto fez e está fazendo por Canhotinho. Venho mais uma vez, meu povo. Pedi a vocês mais um voto de confiança para o terceiro mandato de deputado estadual. Um mandato que vai continuar trabalhando com vocês no Pernambuco. Ao lado dessas duas grandes lideranças. Felipe Porto e Sandra Paes. Quero continuar trabalhando com Canhotinho. Por isso, não me canso de estar aqui repetindo que é importante votar na nossa chapa. Na nossa chapa fechada, deputado federal André Ferreira, Álvaro Porto, deputado estadual e Raquel Lira governadora. Criotienses, confio em vocês. Se Deus quiser, no próximo domingo, ali na casa de Lourival, onde hoje mora o galeguinho Felipe Porto. Vai ter um telão ali na frente, mostrando a votação de deputados no estado de Pernambuco. Mais uma vez, Álvaro Porto vai estar lá eleito deputado estadual. Agradeço a nossa militância. Agradeço a juventude amarela. Agradeço a vocês, meus amigos, que saem de casa todos os dias, não só pedindo voto em Canhotinho, mas em outros municípios. E eu digo uma coisa a vocês, eu já estou com saudade dessa política, dessa campanha. Infelizmente, hoje eu como esse encerramento. Hoje amanheci o dia cansado, mas quando a gente chega aqui no meio desse fogo, a energia se renova. A energia se renova e no próximo domingo, se renova Álvaro Porto, deputado estadual mais uma vez. 45 mil. Um beijo no coração. Fique com Deus e até a vitória. Fique com Deus e até a vitória. Fique com Deus e até a vitória. Todo mundo com a mãozinha lá em cima, assim, quem está com o celular, acende a luzinha. Todo mundo, quem não tiver faz um beijinho da vitória. Dá aquele sorriso para sair da foto. Fique com Deus e até a vitória. 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 Pessoal, segurei, tem pessoa que está tirando foto do título, então olha só, o título ele é seu direito e ninguém pode saber em quem você está votando. Pessoal, as pessoas que quiseram chegar mais cedo em casa, vão para suas casas, vão com Deus, vão na paz, agora que eu vou tomar uma grande coisa, a Dilma chega e está se batando ali, na prática de uma noite. Valeu pessoal, valeu Garotinho! O seu título vai ficar preso, não vai não, nós vamos votar 45 mil e quem não aguentar que corra! Pessoal, o e-título, aquele aplicativo que você usa no celular, no seu título de eleitor. Quem, de repente, está sem o título, ele só pode ser baixado até o dia 1, é isso? Até o dia 30, até o dia 30, até sexta-feira, tá? Então, baixe o seu aplicativo, deixe ele no celular, para confirmar também, ok? Vamos em festa!